Música Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também Que Deus proteja todo mundo, Nossa Senhora Aparecida E quem não acredita também, tá tudo certo Temos um filme forte aqui A gente vai ter a informação daqui a pouquinho Com o Bruno Andrade sobre O Curitiba quer o Arthur Souza Mas não tem dinheiro pra comprar colchão, velho? Xiii O Arthur Cabral e o Souza, pro meio é tudo igual O Cabral foi pro Brasil Ah, o Souza tá aqui É, o Cabral é Mas que dinheiro? Mano, só hoje eu tava lendo aqui Eu tava lendo hoje Que o Corinthians tomou mais 15 milhões aí do André Cury 15 milhões? 15 milhões? É uma coisa impressionante Por exemplo, o Internacional Eu tava vendo hoje Que o Alessandro tá voltando pra ser no lugar do Magrão Pô, o Internacional deve pra ele Ninguém fala nada Ninguém fala nada O Internacional parece que deve 6 milhões Fez acordo, não pagou e contratou ele Pra ser coordenador Como é que eu posso ser coordenador num time Que o cara deve pra mim Ele não pagou e eu Mas do Internacional ninguém fala É, do São Paulo que deve pra ser ET Ninguém fala Que deve pra eles, mulher do estuprador Mas isso aí aconteceu com o Corista Meu Chicão, né? É, o Chicão não recebeu Abriu mão, fez acordo pra voltar O Chicão foi homem demais Ele abriu mão O Chicão foi Não, não, não quero Abro mão do dinheiro e vou trabalhar lá Parabéns, Chicão Por isso que você é o maior zagueiro da história Mas ninguém fala nada Aí o Corinthians Ah, deve pra... Aí o André Cury Ô, o GE Ou quem quer que seja O escambal, meu irmão Escambal de quem escreveu Por que vocês não dão Que o Internacional contratou o Alessandro Deve pra ele 6 milhões Fez acordo Não pagou Aí traz o cara agora Pra ser coordenador Mas como é que eu como coordenador, né? Uma coisa impressionante isso, né? Ah, mas do Corinthians Já dá na primeira página Do UOL Do raio que o parta Que tá devendo Pro André Cury E deve mesmo Parece que é 14 milhões e 800 mil reais Aí eu quero contratar O Cabral Arthur Cabral Esse aí Aí, que dinheiro? Que o Palmeiras superou Porque como é que eu pago agora O Tales Magro Como é que eu pago O Mateuzinho Como é que eu pago O Ranieri Primeiro, pago os caras Que tá lá, irmão Será que o Corinthians Será que vocês do Corinthians Não perceberam isso? O Hugo goleiro Pô, você sempre compra O Hugo já tem um contrato Até 2028 O contrato Não, não Mas é que não pode Eu expliquei aqui Eu sei Eu vou explicar de novo Vai outubro Então é em 2021 Tem que contar até 2028 Já deu uns 200 mil euros De empréstimo De empréstimo Falta 800 mil euros Que vai pagar Só que o Flamengo Colocou uma cláusula Que pro Hugo jogar Dia 1º de setembro Contra o Flamengo O Corinthians tem que pagar 500 mil E o Corinthians vai pagar Os 500 mil E depois 1º de outubro Vai lá e deposita O restante O restante Dos 800 mil euros Agora, pô Por que vai completar 1º de setembro Não tem dinheiro Peraí Ó E a informação Que eu tenho Que esse José Martínez Aí o venezuelano Tá jogando muito O Savarino Do Botafogo Impressionante Que joga o venezuelano É incrível Que ele joga Então, espera um pouquinho Pô, será que não dá Pra vocês perceberem Que o Corinthians Tá num lugar Lá no fundo Do poço Aí vem o André Cury É sempre o André Cury Você pegou aí pra mim Cascão Que eu pedi Que tava lá no Cojo Lá É sempre o André Cury Eu pedi pra você Cascão Tava sentadinho lá Por que que esse dinheiro É o mesmo Dos 9 milhões e 700 Ou são outras dívidas De 14 milhões e 800 mil A conta bloqueada Bloqueada Mas eu queria saber O porquê Tá no GE aí Que eu li no GE E ele Esses caras aí Chatos aí Da Globo Nunca fala de nós Chupa aqui É mais que morcego Tudo morcego É dono de sauna Esses caras É tudo dono de sauna A gente trabalha E ele só vem E dá o Cojo Nós fala aqui É Tudo dono de sauna Vocês estão sentadinhos aí Dono de sauna Tudo morcego Tudo morcegão Fica Pega O que a gente fala aqui As coisas erradas E boa Dá lá E não dá nem credo Eu quero que vocês se explodam Esses todos Vocês todos aí Mas eu leio eles Tem problema nenhum E aí tá lá 14 milhões E 800 mil reais Mais uma com o André Cury Quem tá derrubando o Corinthians Esse tal de André Cury Ou quem fez os negócios com ele Porque A todo mundo Não tem um jogo importante amanhã do Corinthians O que que sai? André Cury mais uma vez Bloqueia As contas do Corinthians Aí tem o Corinthians Vai disputar a China-Americana Quem vai? André Cury mais uma vez Vai e bloqueia as contas do Corinthians O Corinthians vai na Copa do Brasil André Cury Vai lá e bloqueia Mas quem fez? Bota a foto dele O pessoal saber quem é ele O pessoal tem que saber Porque esse cara é o André Cury E ele que levou ainda O menino aí O volante aí Agora aí Beniozalano? Não, esse aqui O loirão Esqueci o nome Charles Charles Cara é tão bom Que eu esqueci o nome dele Cara é craque, irmão Cara é um monstro E vocês ainda fizeram negócio com ele ainda Pô, ele emprestou 3 milhões e 200 mil do Andrés Pra pagar não sei o que Como é que o cara manda 3 milhões e 200 pra uma conta, velho? Alguém pode me explicar? O banco, a polícia federal Imposto de renda Como é que entra 3 milhões e 200 mil Uma pessoa física, né? Entra na conta do Corinthians E como é que o Corinthians fala que esses 3 milhões e 200 foi pra onde? Pagou o quê? Não é muito louco isso? Porque quando entra dinheiro na nossa conta A gente tem que saber de onde que é Então entrou 10 milhões e 200 E o diretor financeiro? Deixa ele lá, pô Não mandei tirar? Deixa ele, pô Ele é mais importante que eu, pô Mas quem é eu perto dele no Corinthians? Ué, só o que ele ganhou Dos 3 milhões e 200 Eu não ganho na minha carreira inteira, velho Pô, ele ganhou 6 milhões e meio de juros Em 4 anos, meu irmão Mas nem o Bill Gates Nem o Steve Jobs Nem os caras das lojas americanas Esses caras eram muito dinheiro, velho Nem com o Bitcoin Mas quebraram, né? Nem com o Bitcoin Nem com o Bitcoin, velho Você pode montar a maior zona no mundo Que você não tem isso aí também Não dá esse lucro Não dá esse lucro todo Você tem que dividir, né? Pô, 6 milhões e meio, truta Aí vem essa aqui Eu tô tentando deixar pra vocês lerem aí Pra vocês falarem pra mim o que tem no conteúdo Que eu não li todo o conteúdo, Cascão Vocês viram aí, Ricardinho, pra mim? Da saída do GR Por que que é 14 milhões? Eu juro 9 vitórias na Justiça Conseguiu mais 5 milhões Mais 120 mil Ah, então é somado 9 Ah, eu acho que cabe Não, mas por quê? Mais 5 Bom, então Na semana passou Ele já tinha obtido outro Mais 9 milhões É uma atrás da outra É uma atrás da esse cara Uma atrás da outra Então toda vez que o Corinthians Tiveram a possibilidade De buscar alguma coisa Eles falam Por que que você não entrou 16 anos atrás? Por que você não entrou com o Duílio Que não pagou uma parcela sua, irmão? Você tem o direito De entrar Todo mundo tem Eu tenho Você tem Você que tá em casa aí Vocês estão assistindo aqui Meus convidados aqui Mais do Souza e do Cascão Eles cobram 200 reais Pra vir aqui Quem quiser Né? Isso no Pix Né, Veloso? Tem que pagar antes Tem que pagar antes Atecipado Senão não entra aqui não Senão não libera a portaria Senão não libera a portaria Daqui a pouco eu vou mostrar Todo mundo que tá com a gente aí Ele, tá no direito dele Mas aí Ninguém Aí, ô O Romeu Tumas O senhor não é o presidente desse Do clube aí Do conselho Mas por que 6 milhões e meio de juros, irmão? Mas que presidente do conselho que você é? Não é verdade? Por que que vocês deixaram isso? Aí vem agora A hora que tem um jogo contra o Fortaleza O que que sai no primeiro dia? Mas sai Que o São Paulo deve pro CT Que deve Pra dinorar 4 milhões de reais Que deve pro CT 25 milhões de reais Sai na imprensa Antes do jogo Isso Mas do Corinthians Sai Do Corinthians Sai tudo, cara E a maioria é contra Agora Eu não sou o Júnior, por exemplo Que tava dando entrevista Que ele só paga pra comentar Que por sinal Comenta muito meio O Júnior O maior natal esquerdo do mundo Eu não sou pago só pra comentar Eu sou pago pra dar uma opinião E eu não tenho medo de falar do Corinthians Do Flamengo Eu falo Né? Porque tem muita gente Que só opina a bola ali Mais ou menos Tem muita gente Que não consegue enxergar O Roydor Porque o Corinthians Tá caindo pra segunda divisão Por causa das dívidas Que foram feitas Pra esse senhor Ele não tem nada a ver com isso Tem, Veloso? Não Ele prestou dinheiro E combinou esses juros aí Que absurdo E quem deixou? E assinou o contrato Pra mim Pra mim a maior loucura Pra mim a maior loucura Disso tudo É você fazer Continuar fazendo negócio Não, e aí você deixa ele Fazer negócio ainda Então o Corinthians Vai jogar contra o Flamengo O Augusto Melo Não É impressionante O que vocês fazem Pro Corinthians E todos Todo o dinheiro Pra você torcedor Corintiano Que foi lá assistir Todo o dinheiro Que deve pra ele Não foi dessa administração E ele deve ter Aquela cartinha de confissão De dinheiro Isso, lógico que deu Pô, ele fez Bom, ele fez com o Andrés O cara pagou uma parcela Aí o Duílio renegociou Não pagou nenhuma Aí agora vai tudo em cima Agora O que você tá fazendo É um mal pro Corinthians Tão grande Nesse momento Que o Corinthians precisa de ajuda E você No tempo que você ficou com o Duílio E no tempo que você ficou Com o Andrés Você não entrou com a execução Mas você tá entrando com a execução Na pior fase Na história do Corinthians Na pior Não foi quando caiu Em 2007, não Essa é a pior fase Da história do Corinthians Politicamente Administrativamente falando O time Que é mais ou menos Pra ruim Financeiramente Financeiramente É um caos Que eles deixaram Aí você Tem camarote lá Certeza que você tem camarote lá Pergunta se eu tenho cadeira lá Pergunta se o Rivelino Tem cadeira lá Pergunta quem tem cadeira lá Pergunta quem tem camarote lá É feito tudo Pra esses caras Por isso que o Corinthians Tá quebrado Por isso que o torcedor Corintiano Quando ele enxerga Uma luz pequenininha No fim do tudo Que é essa Sul-Americana Ai meu Deus Não, não Isso é titica de galinha Copa do Brasil Titica de galinha Que serve pra esterco Mas o Corinthians Não precisa disso O Corinthians precisa É não cair E tá bem próximo De cair Pelos times Que vai jogar A tendência Em relação a isso É os times ganharem A sequência é dura A sequência é muito difícil Aí vem na sexta-feira Mais uma execução Desse senhor Que ele não tem nada A ver com isso O André Cury Que é soteropolitano É corintiano E na pior fase Do Corinthians Financeiramente Entra no pau E quem que fez O negócio Andres e do Hílio E entra no pau Ganha Porque é o direito dele E a verdade Não tem que ser Nem a foto dele Tem que ser a foto Dos outros Cascão Aqueles que fizeram E continuam fazendo mal Pro Corinthians Da renovação E transparência Que é mentira Que não teve renovação Transparência então É uma mentira Deslavada Que transparência Que foi Que é onde você empresta Dinheiro Não paga Aonde você não consegue Arcar com as suas Com um clube Que arrecada Mais de um bilhão Que todo jogo Tem 45 mil pessoas Eu sou apresentador Eu não preciso só Falar de futebol Eu falo de muitas Outras coisas E que por sinal Aqueles que comentam Muitas vezes Não falam dos clubes Que eles estão Ou os comentaristas Daquilo que acontece No clube deles Muitas vezes tem medo E eu entendo perfeitamente Eu não tenho Eu tenho medo Vai até um certo ponto Eu sou temente a Deus Porque o que eu tenho Mais medo da vida É temente a Deus Eu sou Agora Será que vocês Dormem tranquilo Será que quando você É o netinho de vocês A filha de vocês O genro Vocês almoçando aí Naquele domingo maravilhoso Naqueles restaurantes chiques Que é merconto cada um Será que vocês Você olha e fala assim Nossa Olha que dinheiro legal Que o papai trouxe a gente Para jantar Mas da onde vem O meu e meus filhos Sabe E pode falar O que você quiser No seu Twitter No seu Instagram Porque cada um prova É só abrir as contas Na hora que eu for Me candidato a ser Presidente do Corinthians Eu abro as minhas contas Abro todas as minhas contas Todos os meus bens Que eu tenho E que está tudo no meu nome Não está no nome dos meus filhos Não está na minha mulher Está no meu Com o usufruto deles Dos meus filhos Se a minha mulher Tem bolsa de Livetor Porque eu comprei Com o meu dinheiro limpo Forte Agora aqueles que não tem Porque é fácil Você fazer um negócio De seis milhões e meio Está certo Seis milhões e meio De juros Veloso Está doido Em quatro anos Não se arruma Em lugar nenhum Quando o Mano ia sair Assinaram uma confissão O Duílio Onze milhões e meio Onze oitocentos Olha O cara ia embora Ele fez Não Então você vai receber E fora que o Duílio Aqui não foi Eu falei Não O Mano Nunca mais treina Nunca mais Não entra Não entra Não entra O Duílio O Duílio mandou Fica sócio Fica sócio Você fica falando Na televisão Mas nem sócio Você é Você tem que ser sócio Falei É verdade Você tem razão E eu fiquei sócio Do Corinthians Sofia É o torcedor Paga E não vou Mas peraí Como é que pode Mais São 14 milhões Quase 15 milhões Do André Cury De dívidas passadas Aí você pega a Leila Bota a Leila A diferença Dos dois que estão aí Dois ex-presidentes E da Leila Do Palmeiras Ela pega as coisas Mas tudo certinho Ela dá sequência Ah perdeu os dois jogos Copa do Brasil Tudo bem Para o Palmeiras Tudo bem Olha a organização dela Vê a grana Vê a condição Do Palmeiras hoje O Palmeiras não perdeu Duas Copa do Brasil Aconteceu crise? Não Alguém caiu Caiu o treinador Caiu o fisioterapeuta Caiu o médico Caiu Quem caiu? Ninguém Que por isso ele não é capaz De renovar ainda Com o treinador A intenção é essa? A intenção da Leila é essa Então você tem uma Leila Olha a grandeza Dessa mulher Olha a grandeza Ela Que esses machos Que tem nesse mundo Do futebol Ou no mundo Escroto Machos escrotos Que tem que não respeita a mulher Ela vem Senta de igual para igual Bate de frente Ela é a mulher mais poderosa Hoje É a Leila Da Crefisa Aí O Corinthians emprestou Tanto dinheiro Tanto dinheiro Aí vem o Augusto Fala o que? Ah vou contratar o Arthur Cabral Mas que dinheiro? Eu queria E aí que eu Eu sei o monte de coisas Que acontece Mas que dinheiro? Vai arrumar mais dívida Mais dívida Alguém já jatou 200 milhões 200 milhões em 8 meses Contratações E o Cuiabá cobrando o Corinthians E o Cuiabá cobrando o Corinthians Um jogador bom de bola Que é o Ranieri Que tem 2 a 3 anos Para jogar bem lá Vocês não pagam Vocês não pagam? Vocês não pagam o contrato do lateral esquerdo Vocês renovam o contrato do Fagner Por 2 anos Um jogador de 37 Vai para 40 800 mil por mês Um ano ele ganha 9,400 18,800 20 milhão Para o Fagner 2 anos Que não marca mais E não joga Tem o WhatsApp do Duílio aí? Bota aí para mim ver Só para eu ler Quanto tempo foi isso? Quanto tempo foi? Deve ter a data aí Vamos lá Duílio e Timão Que é o meu WhatsApp é o seu Cascão Ali está hoje Aí o seu Mano Não trabalha aqui No meu mandato Se puder passar para ele Eu se agradeço O que aconteceu? A gente estava no ar Era 1 mil 1,28 A gente estava no ar Estava no ar Então vamos lá Desculpa E aí E aí O que aconteceu? Pode tirar O que aconteceu com o Mano? Trabalhou Trabalhou E ganhou uma multa Quase caiu no brasileiro Ganhou uma multa milionária Quase caiu no paulista E ganhou 12 milhões Aí o Duílio Ia ser mais presente Aí como aquele ato fantástico Ele falou Então eu vou fazer o seguinte Para te ajudar Eu vou te dar 12 milhões Eu não vou pagar nada Eu falei que você não vinha Então ele falou Está chegando o Natal Mano Vou dar este presente para você 12 milhões 12 milhões Porque como o Corinthians Tem muito dinheiro Não faz falta dinheiro Então falou O que que Tudo organizado Não lá Tudo organizado Mas como é que vocês Do financeiro Deixaram um contrato desse Com o André Cury De 6 milhões e meio De reais de juros Vamos lá Quem que dá 6 milhões e meio De juros Em 4 anos Em 4 anos De 3 milhões e 200 mil reais E não é só o Corinthians Não O seu São Paulo também O seu São Paulo deve para C&T O seu São Paulo deve para o Rogério Cênio O seu São Paulo Não Escuta aí Escuta aí O seu São Paulo deve para o Richardson Tá O seu São Paulo deve para a ex-mulher Do estuprador 4 milhões O São Paulo deve para mais de 20 empresários Só que lá Nada sai Lá nada se fala O único otário que fala sou eu E aí Os caras ficam Não estou nem aí Diga-se de passagem Neto Crack Neto para você A diferença do São Paulo e do Corinthians É que esse balanço do São Paulo Quem liberou foi o São Paulo Quando você vai perguntar para o Corinthians Eles chamam você para viver uma aventura Você não sabe Essa é a diferença O São Paulo solta o balanço Das dívidas E o Corinthians Você vai perguntar Quem dirige o Corinthians Não, a gente não deve nada a ninguém Não, tem o balanço Tem tudo É isso que eu estou te falando Quem soltou foi o próprio São Paulo Esse balanço Das dívidas que tinha Que absurdo, né É um absurdo Aí eu estou te falando O Corinthians teve o balanço A diferença 2 bilhões e 150 milhões de reais O balanço do Corinthians 2 bilhões e 150 milhões Por isso que vai chegar no caos, né Não paga mais Como é que o time do povo, cara Um time que as pessoas amam, cara O time que as pessoas levam Pô, eles deixam de comer para ir O Corinthians é o time mais Viu o Pedrinho Caxia dando entrevista? Vim Pô, olha o que ele falou É a grande verdade Pô, esses caras não param Não é que eles não param Por causa do jogador É porque eles são tão curitianos Mas tão curitianos Eles amam tanto o clube E vocês Olha o que vocês fizeram Para um clube como esse Vocês devem 2 bilhões e 150 milhões Aí eles vão em podcast Falam que é tudo mentira Paga mais Não paga nunca mais isso Paga mais Essa é a diferença Não, não, deixa eu só terminar Então, mas só que tem uma coisa Você deve mais de 600 milhões De impostos Você deve para um Para esse rapaz aí André Cury 15 milhões Que empresa no mundo Deve isso? Que empresa no mundo Que vai pagar 6 milhões E meio de juros Para uma pessoa Aí, como é que não vai cair? Como é que não vai cair? E parece que tem Não, mas chegou o momento de cair Não é que está caindo hoje Demorou, né? Demorou, cara E eles sabiam disso E ninguém faz nada Para o Corinthians Aí vem o outro presidente Contrata 200 milhões Cara, desculpa Não tem como sobreviver, cara Só aumenta a dívida Aí contrata Pedro Raul Que é um jogadorzinho de quinta Categoria Aí contrata Mateuzinho Que é só os dois Sabe quanto foi? Vamos lá, sete vezes Quinta milhões Quase 60 milhões Isso, 60 milhões Sem contar com o salário deles E sem contar com o empresário Que vai ganhar Pô, o que é isso, cara? E veio também, nesse balanço A grande sensação O Coronado Que de vez em quando joga 60 milhas E trouxe 49 malas Não sei o que tinha naquelas malas Para guardar dinheiro Para guardar dinheiro Mas vai voltar vazio Vai sair Estava tudo vazio, mano Vai voltar vazio Estava tudo vazio E outra coisa Como Coronado Olha só para você, corinthiano Que você fica bravo Quando conta tudo isso Eu falo tudo isso Para vocês terem ideia Do que o Corinthians Pode fazer E o que fizeram para o Corinthians São dois anos de contrato Dois milhão por mês Faz as contas 24, 48 Décimo terceiro Fundo de garantia Mais de 55 milhões Para um jogador Que não vai fazer Cinco gols no Corinthians Para um jogador Que toda hora Tem uma chance de jogar Ele não joga Aí joga mal Aí quando ele vai Para outro jogo Ele está com É um quadril solto Quadril solto O ônibus já está acabando O quadril solto Que trabalha em zona A chucra de bar Quadril solto Quadril solto Que é minha mãe Que trabalha Que é uma desgraçada Até os 80 anos Que fica lavando a roupa Para os meus irmãos Para todo mundo Quadril solto Que acorda 4 horas da manhã Que fica 3 horas Dentro do ônibus E vai limpar o cocô De vocês aí Os quadril solto Aqueles que pegam 4 condições E é sério isso agora É sério É assim Que vai trabalhar E que faz esse país Ser melhor aqui Quadril solto É quem está trabalhando Cortando cana Põe na laranja É um jogador de futebol Que ganha 2 bilhões por mês Ele está com o quadril solto Na quarta Aí no domingo ele joga Mas que quadril solto é esse? Ah, você está de brincadeira agora É uma irresponsabilidade Tudo isso para o Corinthians E aí cada um pensa No que quiser Por exemplo Vocês da imprensa Geral Geral, meu irmão Deveriam falar isso Dos outros clubes Que devem para caramba Mas o Corinthians É tão administrativamente falando É tão a casa da mãe Joana Que a Joana Não tem nada a ver com isso Meu irmão Que tudo lá Tudo Sai no GE Sai na Gazeta Sai aqui Sai na Globo Pô, só tem Pô, você está de brincadeira Não, e sai tudo É o colchão Que é 62 de solteira E dois de casado Como é que o cara sabe? É o cara que está aí dentro É o próprio cara Porque esse cara Que está colocando na justiça O Corinthians E todos os outros Eles têm o direito disso Mas dois empresários Mas por que só agora? Para o Corinthians cair? O que eu não entendo É o balanço do Duílio Dizendo que diminuiu a dívida Não é muito louco E eu acreditei nisso Subiu para 2 bilhões e 150 É E foi outro balanço, né, Cascão? Dizendo que diminuiu a dívida Não Não tem nem balanço Não tem balanço que aguente isso Balanço de história, pô E todas as eleições Os caras vêm aqui no Neto Para falar Quando isso vai acontecer? Não, agora não vem mais E não acontece não Tem aí uma que eu pedi Para você pegar, Cascão Do Paulo Garcia Que esse sim deveria ser O presidente do Corinthians Pô, lembra o que ele falou para nós? Lembro O que ele falou? Não tem esse? Eu pedi para você pegar Você não pegou ontem, né? Morto votou Até morto votou Morto votou Vocês acreditam nisso? Sabe qual foi a multa dele? 5 mil reais 5 mil reais Não foi? Foi, 5 mil reais Lembro E depois ele disse Em uma outra eleição Tinha mais votos Do que pessoas presentes Para votar Cara, como é que nós Corintianos Aqueles que são ídolos A imprensa Não vai para cima disso Só o meu programa Falou isso Só os donos da bola Isso não repercutiu Em lugar nenhum Morto votou Né? Tem até o nome do morto O que me chama? Há uma penada Ele falou que ele ia falar O nome do morto Acabou não falando Ele não quis falar Ele não quis falar Há uma penada Não é a mesma coisa? A mesma coisa É o outro que vota É o outro que vem aqui Aí vem essa história Agora Vamos contratar agora O Arthur Cabral É uma sensação Esse cara lá Arthur Cabral Estão de brincadeira Isso é uma piada A gente vai entrar Com o Bruno Andrade De lá de Portugal De Lisboa Vamos lá Mostra os meus convidados Desde o Java lá Mostra lá Mostra quem está a mesa Cama número 1 Vamos mostrar eles tudo Tudo muito sentadinho Esse aí O Pedro O Cláudio Os amigos lá De São Caipelo do Sul Tem aí o pessoal Tem os meninos Que eu encontrei lá No shopping Lá na cidade de Jardim As crianças Tem os amigos todos aí Que estão assistindo o programa E é assim que é Vamos lá então Em relação ao Corinthians Tem que fazer o merchan aqui Antes do merchan O Corinthians Perdeu o jogo Para o Fortaleza Já está na zona De rebaixamento Já está na zona De rebaixamento Perdendo o jogo Para o Fortaleza Complica E é um jogo Faltam 15 né Faltam 15 No campeonato brasileiro Faltam 15 jogos E a sequência agora É Fortaleza e Flamengo Fortaleza e Flamengo Os dois times Vamos contratar o Arthur Souza Na ponta da tabela Fortaleza é o segundo lugar Na aplicação Arthur Cabral Arthur Cabral Fortaleza é o segundo lugar Na aplicação geral E o Corinthians É o primeiro Dentro da zona Do rebaixamento A situação é complicada Porque dos que estão lá embaixo O Corinthians É que mais jogou São 23 rodadas O Corinthians Ele não ganha Oito jogos seguidos Até porque Vão gerir jogadores Talvez vocês estejam Jogando na Sul-Americana Que não tem uma pressão Mas quando vocês vão jogar Brasileiro na Neoquímica Arena Vocês pipocam tudo Uma mentira minha Não conseguem dar um passe Vocês não ganharam No Guiabá Não ganharam do Juventude E não ganharam do Brangantino Do Brasileiro No Brasileiro não E também na Sul-Americana Também agora Mas passou Mas aí tudo bem Mas perdeu o jogo Tudo bem O Flamengo O Palmeiras ganhou o jogo Mas não passou Não adianta nada Não adianta nada O Sul-Americano E Copa do Brasil Você pode perder o primeiro jogo De 1 a 0 E ganhar o segundo de 2 Matamata é isso Agora É um absurdo Três jogos Dentro da Neoquímica Arena 40, 80, 720 122, 125 130 mil pessoas Sem vaiar Sem xinar Um desgraçado E vocês não ganham Esses três jogos E com um bicho monstruoso E com isso aí Tem mais? Pode aumentar Tudo bem Vai lá Você não plastica Bota sua tia Você já viu sua tia de biquíno? Como chama sua tia? Mas várias assim Homenageadas ou não? Não? Então vai Bota o hino Você tem medo Das torcidas aí? Vai no César, galera Vamos lá então Eu ia falar de São Paulo Porque eu não Não vou falar do Corinthians É mais que eu me cansei De falar dessas pessoas O que essas pessoas Fizeram pro Corinthians É digno Do presidente do conselho Do Augusto Melo Entrar com uma ação Pra que eles Tirassem o título deles Vocês não podem Mais ser Sócios do Corinthians Né? Tem o Paulo Garcia? Então pra vocês aí Da renovação e transparência Bota aí o Paulo Garcia Primeira eleição Quando tiraram o Duolib Ali não dava nem Pra disputar muito Segundo eles Tosseram o Ronaldo Tava naquela ênfase toda Era muito difícil Ganhar Essa última eleição É uma eleição Que eu não fui pra mídia Não fui pra lugar Que votou morto Votou todo mundo Votou o que? Morto O que que é morto? Então foi morto Votou morto Votou morto na eleição? Onde está? Eu não quis trazer isso Pra imprensa Mas eu trago agora Pra mostrar Quer dizer que então Votou morto Pra eleição? O cara tinha morrido Votou Isso Ressuscitou Lázaro É o Chico É isso Só agora Acontece o seguinte Pra você ficar questionando Você fica como mal perdedor A pessoa vai achar Que você não aceitou a derrota A justiça Tarda demais É muito lento o processo Então acontece o seguinte Não adianta você ficar discutindo E você teve prova sobre isso? Temos prova Reais Em cima disso Inclusive É o que a gente quer Que não ocorra nessa eleição É onde a gente vai ficar em cima O nome do morto Um passo pra vocês Tá De passo Sem problema algum Gasparzinho Não O morto que você falou anterior Então Mas ele contratou o Caça-Fantasma E aí descobriram o nome do cara Há uma penada Mas são vários Então vamos lá 2014 Aí Curitianada Aí torcida Aí imprensa Coloca isso aí de novo Nas minhas mídias sociais Cascão Vamos colocar Deixa eu falar Tinha acabado De ser campeão Mônica Do mundo Só que eu tava mostrando Que tava errado em 2014 Dez anos atrás E acabaram de Doze Dois anos atrás Ganharam Mundial e Vinte e quatro E no ano seguinte Ganhou o brasileiro Olha o que eles fizeram Pro Corinthians Morto votou E ninguém fez nada E olha quem falou Um dos maiores Políticos que tem lá dentro Que é o Paulo Garcia Que por ser Esse senhor E o Beto Deveria ser Presidente do Corinthians Porque o senhor Damião Era um cara incrível Da Calumba Olha aí Morto votou Alguém falou Alguém deu sequência nisso A eleição foi válida Foi validada Foi Foi normal O que que eles fizeram De dívida Valeu O que que eles fizeram De dívida Dois bilhões Dois bilhões Isso paga fácil Direto Daqui uns setenta anos Mais ou menos O Curitiba vai conseguir pagar O estádio Só se o Lula pagar O Lula falou Olha eu dei Infelizmente Vocês não conseguem pagar Como é que ele Vamos lá Como é que ele deu Se paga juros É mas ele Não queria que as pessoas falassem Não é só você que fala isso Muita gente fala isso Mas quem foi que Que nem tem apresentador aqui Que fala que nós Vamos pagar o estádio Mas como que nós Quem que paga os juros É o Corinthians Mas como que o presidente Deu o estádio Se o Corinthians deve Setecentos e seis milhões E pagou mais trezentos milhões Só de juros Não deu nada Isso é uma lenda Que inventaram E outra coisa É mentira Quando nós As pessoas Nós vamos pagar Mas nós pagamos Doze estádios Na Copa do Mundo Os quatorze Quem que pagou É então Porque ninguém Deu o estádio Para o Corinthians Isso é mentira Isso é mentira Deslavada Porque não deu Não foi ele Ninguém deu Lá o Donatel Deu o estádio Para o Morumbi Paulo Machado Carvalho Deu para o Caimbu Quem que deu O Canindé A Vila Biomiro Ninguém sabe Ninguém sabe Mas o que É que no Corinthians Aí a Odebrecht Arrumou Para fazer Aí teve aquele detalhe Final Todo mundo preso Era o Lava Jato Se a Odebrecht Super faturou O Corinthians Também Porque ela faturou Super a mais Por que que no Corinthians Não teve Essa reunião Para baixar o custo Se em todo lugar O cara foi acusado Mas teve? Não, não, não teve O Corinthians não fez isso Não sei Parece que um encobre O outro O outro lá Então tu fala o seguinte Olha Mas ninguém deu o estádio Para o Coríntio Para o Coríntio Desculpa Mas isso é na verdade Ninguém deu Eu sei Mas se o cara Se tivesse dado Não estava pagando juros Há 10 anos Não, não, não Você não sabe Você falou agora Que o presidente Deu O presidente Não deu o estádio Mas ele foi preso O superfaturamento O problema é seu Então se ele faturou Em todos os lugares Superfaturou Então ele deve ter faturado Também no campo No Corinthians Por que que não teve Uma reunião Para baixar o custo No Corinthians É uma coisa lógica A dívida Condebrecht Acabou A dívida agora Só com a caixa Não teve aquela redução Você superfaturou Eu sei o que está falando Eu não quero nem saber disso O que eu estou dizendo Que o Corinthians Não ganhou estádio nenhum E paga 10 anos juros A cada 3 meses Paga 80 milhões 80 milhões Não Se eu ganhei o estádio Mas como é que eu ganhei O estádio Se for mentira Que aí O que que fizeram Já pagamos o estádio Está aqui o acordo Está aqui o acordo Isso aqui Isso tudo é mentira Uma coisa Uma mentira Uma mentira deslavada E que por sinal O Corinthians deve 706 milhões Do estádio Ninguém deu Absolutamente nada E não é Nós que vamos pagar O estádio do Corinthians Como um monte de gente fala Não é isso É mentira Isso é mentira Então tá bom É... O Cascão Você tem aí os gols Do São Paulo aí Para que o Veloso O monstro sagrado E aí o que que fala Veloso Quando vai ter Todo dia Toda noite Não Sempre após os jogos Do Palmeiras Agora só no Brasileiro Agora só no Brasileiro Não esquecer o Paulino O Zé Ruela Aventura para a Bobadilha Bateu o programa Lindo, 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 lindo de cabeça, gol do São Paulo, numa assistência a verdade se o Elton Rato joga muita bola, mas muita bola muito bom de bola, você estava ontem na rádio o Craquinato fazendo o jogo essa classificação do São Paulo e aí projetando também o Botafogo São Paulo tem jogado muito bem dentro do Morumbi fora do Morumbi também tem se defendido muito bem, tem uma defesa muito sólida perdeu alguns jogadores importantes, a crítica do torcedor e a desconfiança do torcedor com relação a Bobadilha, era porque estava substituindo um jogador que estava fazendo da diferença o Alisson, é porque já é um jogo diferente ele é um marca e o outro sai pro jogo o Alisson sai pro jogo, volante o Bobadilha é mais marcador, é bom menino o Bobadilha é bom jogador, ele é bom jogador mas estava faltando isso, está com sono filho não gostou do programa, se estiver com sono vai lá no meu cabaneiro e você dorme lá, estava faltando isso estava faltando ele sair mais, porque o Alisson sai, não adianta você ter dois jogadores chega os caras que tiram a rã e cola aí o cara, você falando, falta de respeito ter dois jogadores que só marcam, entendeu? não, não cagueja não então você ter dois jogadores que só marcam o Luiz Gustavo jogou muita bola ontem mas quando que ele não jogou no São Paulo, hein? o que ele está jogando o Luiz Gustavo é impressionante joga muito, ontem o Lucas teve um pouquinho abaixo o Lucas queria conduzir muita bola e era um jogo de... que por sinal, Souza, desculpa ô Dorival Júnior, você não convocar o Lucas e convocar o Paquetá, você está de sacanagem, irmão o Lucas hoje joga dez vezes mais que o Paquetá Ilhas Paquetá, né? você continua colocando o cara ainda, convocando ele que por sinal, acho que a sua convocação foi uns 90% legal é, mas faltou o Lucas faltou o Lucas nesse momento, o Lucas tinha que ser convocado nesse momento, o Lucas tinha que ser convocado a bola que ele está jogando no São Paulo e o camisa dez que ele é, Souza não sei o que o Veloso de maravilha pensa ah, o Lucas está voando está voando, irmão impressionante aí você leva o Luiz, a Ilhas Paquetá é legal, né? Ilhas Paquetá aí não leva o Lucas para a seleção mas, do restante, você foi sensacional Savinho Savinho Vinícius Júnior Luiz Henrique Pedro Luiz Henrique finalmente Estevam Rodrigo Estrevo e Hendrick olha só que ataque nosso parabéns, Dorival Júnior mas o Lucas tinha que ter ido para a seleção voltando para o jogo e também o Vini Júnior você não falou e o Vinícius Júnior futebol é o momento você tem que dar oportunidade para quem está jogando bem é aquilo que a nossa crítica a todos os treinadores que passaram na seleção é isso é olhar mais para o futebol brasileiro e pouco tem se olhado e não é de agora faz tempo já mas o São Paulo ontem jogou muito bem como eu estava falando sobre o Bobadilha precisa mais chegar dentro da área e você elogiou que para mim um jogador que foi fundamental no jogo ontem o Elton Rato no primeiro tempo ainda se atrapalhou um pouco o Luciano querendo tirar espaço dele abrindo na esquerda dificultou um pouquinho mas a partir do momento que ele começou a abrir o jogo na direita aí o São Paulo cresceu fez os dois gols venceu com autoridade e vem forte vem forte para esse confronto contra o Botafogo é um adversário muito difícil mas o São Paulo tem uma hegemonia muito grande nessa competição quando o torcedor entendeu eu não tenho nem dúvida que vai ser um grande duelo esses dois jogos você acha que vai passar do Botafogo eu acho que passa vamos postar cinco pizzas peguei não vamos postar se você ganhar se você ganhar eu levo você no SP Sushi aqui aí você convida aqui esse que nós aqui vamos lá se eu ganhar você eu levo você no Nanai lá como que chama? Nanai aí você vai no Nanai eu levo você lá eu não eu levo todo mundo irmão se eu não conseguir pagar na sua permuta você paga se eu não conseguir eu pago eu vou pagar porque eu vou ganhar pra mim dá Botafogo São Paulo Anticascação Grande Wagner Fernando Veloso fala Veloso no Youtube são pra escrever o C Veloso fala H lá caramba pra escrever o C pô ah se inscreva não tem cabelo não tem cabelo é cabelo de boneca agora ficou surdo também o Cascão tá mas o problema é meu é porque vocês ficam falando eu vou começar a tirar isso aqui eu não escuto tá falando aqui não dá pra entender os dois ao mesmo tempo mas fala Veloso é lógico eu não consigo se você quiser escutar o outro lá melhor você tirar isso aí então eu vou tirar isso aqui você tá falando o cara tá falando mas o que você tem que escutar eu tenho que escutar você agora não 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 o que você tem que escutar na verdade na verdade agora se você quiser escutar eu e vocês dois vocês vão escutar a outra pessoa o que eu tenho a ver com isso eu preciso escutar só que o Cascão tá me atrapalhando então fala tá falando na minha orelha mas por que isso tá ligado pra mim também não porque tá bem não não tem nada a ver tem sim nós somos time é mas você tá falando com ele se caiu se caiu caiu 6-3 tô brincando cai tudo então o YouTube tá legal vamos lá com a gente mas vamos falar do São Paulo o São Paulo tá jogando muito bem ontem jogou muito bem 60 mil torcedores é impressionante a força torcida do São Paulo tricolor no Morumbi só que é lá que eu vou chegar o São Paulo precisa melhorar o rendimento fora de casa o São Paulo não tá jogando não ganha do Botafogo lá e pra mim você sabe a minha você sabe a minha minha tese não aquilo que eu comento pra mim eu sempre gostei mesmo quando eu jogava bola e já perdi muitos títulos e muitas perdi do que ganhei todo mundo Pelé mais perdeu do que ganhou Michael Jordan mais perdeu do que ganhou isso Steve Korn mais perdeu Lebron todo músico vai perder do que ganhou de 100 perderam 90% lógico então é o seguinte pra mim eu prefiro jogar o primeiro em casa mas é melhor que perder 100% é exatamente é mas eu entendo vocês dois por que? vocês não ganham em casa é por isso que vocês querem decidir fora não mas não é isso não é isso o que que não ganha em casa? por que que você tá falando isso? o que que não ganha em casa? vocês foram eliminados aonde os dois jogos? mas porque o Palmeiras jogou mal fora então é o caminho da eliminação é que eu prefiro o Palmeiras tá jogando mal fora eu tô falando nem de perder o Palmeiras tá jogando mal fora é porque você gosta de ele tirar sarrinho mas do São Paulo você não tira sarrinho quando o São Paulo perde você fica quietinho aí você não fala o que deve agora você quer eu nem ia falar disso eu nem ia falar disso não mas é essa gracinha que o Souza faz que é sempre assim não é gracinha é legal o Luciano chutar coisa é fato mas é fato que o São Paulo tá assim também por que? é por isso que é caminho da eliminação porque o Palmeiras foi eliminado porque tá jogando mal fora não é o mesmo caminho do São Paulo é o mesmo caminho do São Paulo você quis fazer gracinha o Palmeiras jogou mal contra o Botafogo fora foi eliminado eu não quis fazer gracinha o Flamengo fora foi eliminado calma Veloso agora ele me tirou de sete não tudo bem agora o Palmeiras foi eliminado mas assim eu só quis falar a Souza que eu prefiro jogar o primeiro em casa do que jogar o segundo eu prefiro porque eu faço é isso tem mudado mesmo eu acho que faz o resultado eu nunca gostei de jogar ah o segundo não eu não isso que eu falei então se o São Paulo ir lá empatar o jogo pô São Paulo tá classificado foi o que aconteceu no Palmeiras então pra mim o São Paulo tem realmente um ótimo time pode classificar só que eu vou torcer pro Botafogo pode falar eu não quis falar agora você quer tirar sarro toda tudo bem mas continua tirando é fato é fato o São Paulo jogou no mal fora como jogou no mal fora o São Paulo pegou não deu um chute no gol contra o Nacional mas quando é que foi o jogo são dois jogos é isso que eu tô dizendo eu prefiro jogar a primeira em casa você quer comparar o Nacional com o Botafogo não não quero comparar o Nacional com o Botafogo se jogar desse jeito contra o Botafogo tá uma três aonde? e aí tá fora lá e aqui é ruim que é ruim se o São Paulo apresentou pra todo mundo tudo bem apresentou todo mundo essa competição se o São Paulo sabe a única vitória do São Paulo fora de casa quando foi a última? a última vitória do São Paulo dia 3 de julho contra a César Paranaense 3 de julho só derrota e empate o Ricardinho tá falando pra mim aqui então sua tese caiu por isso aí se o São Paulo não ganhar do brasileiro se o São Paulo em tudo não, eu queria saber onde ele tá se o São Paulo não ganhar o primeiro jogo perde a classificação vamos lá então ô Bruno Andrade tudo bom Garotinho você não tá na sua casa não não, tô na TV tô no trabalho melhor agora conversando com vocês que legal que por isso lá em Portugal tudo, tudo em Arriba é vermelho né tá tudo vermelho aqui não é? é verdade, é verdade é tudo vermelho eu sei vamos lá então me fala aí do Arthur Cabral me fala desse zagueiro aí do Estran me conta aí tudo que você tá sabendo todas as informações que você tem porque informação sua é verdadeira muita coisa de Corinthians né na verdade hoje essencialmente Corinthians começando então pelo Arthur Cabral que joga inclusive em Portugal no Benfica está na lista de jogadores negociáveis do Benfica e o Corinthians de fato fez uma proposta oficial ontem foi uma informação veiculada inicialmente pelo GloboSport.com e eu pude depois trazer mais conseguir mais detalhes o Corinthians fez uma proposta de empréstimo com obrigação sim por que que ele tá na lista eu só quero saber isso porque por que que ele tá na lista de por exemplo vou imaginar eu, Veloso, Souza porque ele tá fazendo muitos gols e o Benfica tá cansado dele não, não então tá isso é a primeira opção segunda porque é reserva terceira porque não tá sendo relacionado quarta porque o Benfica investiu não quer e recebeu uma grande proposta qual é a parada do Arthur Cabral aí? aqui é uma questão muito simples o Benfica não enxerga nele hoje um jogador pra ser titular contratou o grego o Pavlides e pagou um valor significativo o Arthur não funcionou aqui é importante dizer trazer toda uma linha de raciocínio e um cenário na temporada passada o Arthur foi contratado quase que em cima da hora ele não era o plano A nem o plano B nem o plano C não foi o pedido do treinador resumindo e por isso a relação nunca foi fácil ele marcava em um jogo no jogo seguinte era reserva era impressionante né ele fazia um bom jogo no outro o treinador sacava não existia nunca você gosta dele aí? de dois lados o Bruno você gosta do futebol dele? você gostou? você acha que cabe aqui no Corinthians pra você? o futebol dele no Benfica não foi interessante mas muito por culpa do treinador e aqui eu sou muito sincero e da estrutura que contratou um jogador que não entrava no sistema tático do treinador tá o Arthur tem qualidade fez isso no Palmeiras no Ceará no Basel na Fiorentina é muito bom atacante a questão é que ele veio pra um cenário muito interessante só um minuto no Palmeiras o Palmeiras foi mal o Palmeiras pouco jogou e quando jogou não foi bem por isso que o Palmeiras liberou o Palmeiras não foi bem então vamos lá no Ceará ele despontou e depois viu o futebol da Suíça eu acho bom o jogador por um valor muito alto eu acho que o Corinthians vai errar você sabe o valor? o Benfica colocou como preço mínimo pra vendê-lo por 15 milhões de euros você tá louco 15 milhões de euros pra mim não faria sentido nenhum pro Corinthians eu não sei qual é o valor da obrigação de compra mas ficaria muito surpreso de o Corinthians ter oferecido os tais químicos o Corinthians não tem um milhão de euros na conta o Corinthians não tem 100 mil euros na conta o Corinthians não tem dinheiro o Benfica vai comprar o Benfica o Benfica o Benfica que mais Bruno? por isso que eu eu não quero prever o futuro e o mercado é muito volátil mas acho que faz pouco sentido essa negociação tomar um caminho diferente pra mim fica muito claro que o Arthur Cabral quer continuar na Europa e essa proposta do Corinthians não é nada interessante pro Benfica vamos lá então o que mais você sabe de Corinthians e zagueiro mais informações pra nós qual a TV que você tá aí filho? fala aí a TV pro pessoal assistir CNN Portugal CNN Portugal CNN é muito legal diga-se de passagem vamos lá bom, em relação ao Luizão que é o zagueiro que o Corinthians tem tentado a última informação é que o Corinthians não apresentou uma contraproposta a primeira proposta do Corinthians era um empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros 18 milhões de reais por 70% o West Ham na Inglaterra fez uma contraproposta só aceita negociar por 5 milhões de euros de opção de compra mais uma recompra futura só que o Corinthians tinha 24 horas pra responder e ter a prioridade o Corinthians não respondeu e hoje o Luizão tem outras duas ofertas uma da Bélgica e outra da França então pra já eu não vou dizer que tá descartado mas difícil vamos lá pra que o zagueiro? 6-3 hoje não é prioridade não, não nem precisa é, não é nem precisa nem precisa pra que o zagueiro? isso é coisa de empresário não é possível quem que é empresário desse cara? é pra ter mais um lá em vez de 5 é pra ter mais um eu tenho 5 agora eu tenho 6 só por isso? só por isso deve ser isso olha, eu tinha 5 contratei mais um 6 talvez ele arruma mais outro fica com 7 fica com 8 ataque não precisa o Corinthians é um time de matador cara, então contrata o lateral esquerdo sabe contrata o camisal 8 contrata o atacante rápido acabou, tá tudo certo aí mas 15 milhões dos centroavantes que é caneludo não tem nada contra o rapaz mas nada a favor também qual a história dele jogando futebol né 15 milhões de dinheiro sabe até fazer dor de gols olha lá 126 gols passou no Ceará Palmeiras Basel da Suíça Florentina e o Benfica dois títulos de campeonato na Suíça ele foi bem na Suíça ele foi muito bem tudo bem tudo bem né na Suíça né cara que vai assistir o jogo na Suíça lá a torcida na Suíça o cara fala é mas os números não é ruim não então vamos lá não é não 126 gols vem pra cá agora eu vou contratar um cara de 15 milhões 80 milhões quanto que custa o Roberto hoje? pagou 100 né pagou 100 milhões que ninguém sabe esse negócio 60% que é nebuloso né 50% 50% cara como é que eu vou pagar 80% aí eu vou aí eu vou querer vender o o Bredo Bidon o que? uns 10 bilhão né já fico devendo 5 mas eles não estão nem aí aí eu vendo o Wesley que não vende hoje por 12 milhões de euros então eu vendo 2 moleques por 25 milhões de euros e compro um cara por 15 milhões de euros mas por que velho? como isso? se eu devo 2 bilhões se eu tô caindo não é isso tá errado esses negócios podem ser fechados na sua visão Bruno Andrade ou não? o Luizão ainda tem chance apesar de o Corinthians não ter feito a contraproposta o Arthur Cabral aqui é importante reforçar rapidinho né o Benfica pagou 20 milhões de euros mais 5 por objetivos ou seja 25 milhões definiu como preço de venda 15 e o Corinthians fez a proposta de obrigação de compra eu não tenho valor acho muito improvável que seja por 15 milhões de euros porque a situação financeira do Corinthians não permite acho que essa proposta de opção de compra no caso obrigação de compra é inferior aos 15 milhões de euros que o Benfica pede então acho muito muito improvável ter acordo pelo Arthur Cabral em relação ao Luizão a diferença financeira não é grande e o Luizão quer muito o Corinthians enquanto o Arthur Cabral não quer voltar agora para o Brasil o Luizão entre outros clubes teve ofertas do Internacional clubes de Portugal ele priorizou o Corinthians e por isso o West Ham aceitou esperar 24 horas a questão é que o Corinthians não respondeu com a contraproposta mas enfim a negociação continua em andamento é porque lá é o Kia que manda né também tem muito acesso lá quem manda lá é o Kia o Juliano Bertolucci bom tá achando que o Luizão não vai lá vai vir pra onde vem no Corinthians se valoriza um pouquinho os caras vêm de novo aí vem na barriga de aluguel e vocês acham que o Botafogo quer a barriga de aluguel o tester é assim tá bom vamos lá Bruno obrigado aí viu que Deus abençoe você a família toda um beijão pra Cafelândia pra você em Lisboa um beijo no seu coração ano que vem eu vou visitar você aí quer falar Belos? é se não as coincidências do futebol né esse é um jogador que eu gosto esse Evanilson Dorival convocou pra Copa América não jogou teve poucas oportunidades foi vendido foi vendido 280 milhões 283 milhões pra um time da Premier League da Inglaterra foi pra Copa América não jogou se valorizou e foi vendido vamos falar a seleção brasileira é uma mãe né e agora não foi mais convocado não convocou mais mas hoje eu tava ouvindo ele o Dorival o Dorival é bom né pra que ficamos na expectativa ficamos na perspectiva nós vamos arrumar nós vamos acertar Dorival só pra você ter ideia o Brasil é o sexto colocado e só tem sete pontos acho que ele mas enquanto ele ficar só administrando Dorival eu não escutei o que você falou ele falando hoje nós vamos administrar pra que ficamos bem pra que vamos nos acertar porque nós vamos só o grande Dorival sexto colocado só ganhou sete pontos para de tentar isso é herança que ele pegou né é herança herança do Fernando Diniz né com o Fernando Diniz você não fala nada né não o que o Diniz jamais era pra ter ido mas a conversa dele já tá cansando perdeu pra Venezuela mas já tá cansando empatou né empatou pra Venezuela pior ainda né perdeu pra Colômbia perdeu pra Uruguai e perdeu pra Argentina perdeu três jogos e empatou pra Venezuela o grande Fernando Diniz que os seis aí mais novos ele revolucionou o futebol revolucionou o futebol você deu de sacanagem truta é o seguinte o Felipe Anders me decepcionou nesses últimos jogos que ele vem jogando principalmente o último é assim ó e eu acho que ele baita do jogador olha os números dele cara dez jogos zero gols zero assistência jogou uns noventa minutos apenas uma vez 981 minutos sem participar de gol 16 chutes no gol 16 chutes só quatro no gol 12 dribles certos 36% até agora é uma decepção cara eu acho eu acho que a culpa aí não é culpa dele não mas jogador também joga mal né é joga mal mas assim a culpa é de que senhor a culpa é da Leila é do treinador é ela que joga senhor é do treinador mas e o cara que não fez nada que não fez um jogo mas que bola nem um gol nem assistência que bola tá certo que bola que ele recebeu mas ele que procure é procura como mas só que tá no campo ele tá na beirada ah mas quando você jogava mal então a culpa era de quem meu treinador não a culpa era minha e por que que não é dele porque ele tá na função errada mas você jogou em função errada joguei mas o meu time meu time era não dá ideia você vai perder a discussão olha lá você vai perder a discussão o cara teve 10 jogos não jogou nada então a culpa é do treinador não joguei já não você vai perder a discussão vamos lá botar um jogador como esse que jogou na Europa 10 anos da carreira dele jogou muito bem botar ele na beirada pra correr atrás de lateral tá errado tá errado o do cara de função e o que que ele tem que fazer o que que o Felipe Andres tem que fazer jogar do lado dele não não o Abel te fala o que eu ia pra você eu vim aqui pra jogar na outra função eu não vou ficar jogando assim pra você não mas por que que ele não falou então o Abel não sei o senhor responde senhor não sei você tem que saber eu eu não sou o treinador você não tira a sala de mim não não sou o treinador mas você é comentarista o treinador tira o Veiga não não gagueja você é comentarista bota ele pra dentro tira o Veiga e bota alguém na beirada do campo é porque os caras não tinham opção ontem beleza não tinha opção opções antes beleza mas agora tem agora você não eu não posso dizer que o jogador desse tá mal colocando ele pra correr atrás do Luiz Henrique Veloso o que que você enxerga desses números que é ridículo ele começou até demonstrando que poderia ser um jogador importante chegou bem eu não sei se ficou alguma coisa dessa última lesão dele daquela bola ah Veloso desculpa não sei a lesão não joga agora eu joguei 15 anos tomava infiltração no turno ah meu irmão ah meu irmão não sei ah minha lesão ah minha fibra ah minha mãe ai meu filho tá com febre ah mas o que que ele tem não mas vai no hospital ai o jogador dá-se a desculpa mas que lesão durante o jogo que ele teve essa lesão não joga ele já não jogou mais isso aí não joga mas jogou esse jogo contra o Botafogo que ele voltou foi o pior jogo dele jogou nada jogou nada faz tempo jogou nada jogou nada tanto que o Abel tirou ele no intervalo isso no intervalo tirou aí a culpa é do Abel né é não porque o Abel não tirou o Veiga o Veiga jogou o que você pergunta pra ele então você me perguntou também mas não tirou o Rafael Veiga não gagueja não gagueja porque ele acredita nele olha lá e aí tá errado tá errado mas o Veiga tá jogando mal porque também ele tem responsabilidade o jogador meu irmão tem responsabilidade de bater a bola de jogador só um minuto só um minuto o jogador tem responsabilidade mais do que o treinador pra mim jogador que não joga nada ele dá desculpa ah mas eu tô jogando uma função errada pra mim não velho eu quando joguei falando de mim quantas vezes o treinador falou assim olha na prevenção que é 40 minutos uma hora olha não sei o que não sei o que ô Neto você volta pra marcar o volei eu falei não não volto não por quê? porque eu vou fazer gol eu só volto pra homem base da barreira eu sempre fui homem base das barreiras homem base porque homem base não vale vale nada vale nada só fecha o picante é a garabe básica olha o leão não sei o que não não vou marcar se você quiser que eu marque quase não toma nem bolada não não toma bolada então é o seguinte o jogador peraí vou jogar esse jogo aqui o professor vai por dentro vai no jogo faz o jogo ele quando que ele fez o jogo dele? não no último jogo desculpa velho eu tô querendo dizer quando o Felipe Anderson jogou contra o Botafogo agora ele ficou o Souza tá falando dele ficar aberto na esquerda mas ele tem liberdade pra se movimentar pra ir pra dentro ele ficou só aberto ele não abriu nem o mas será que o cara falou que não? não eu não acredito não fala maravilha na minha ideia é que o palmeirense é que o palmeirense tem uma mania desgraçada de defender tanto esse Abel Ferreira é uma coisa ele é ruim mesmo é verdade é meia boca ganhou não peraí perde todos os clássicos ganha poucos títulos não tem libertadores não realmente o palmeirense tem que xingar mesmo o Abel Ferreira é verdade não o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil tá eliminado tá eliminado ah então é bom o Abel já ganhou não mas peraí isso já ganhou eu no primeiro ano dele ele ganhou o que que ele falou? o que você já ganha 100 mil? o que você não é 10 mil? o que você já ganhou? fala outro campeonato ah já ganhou ah já ganhou para fala outro campeonato fala outro campeonato que ele não ganhou fala outro Copa do Brasil tá onde? já ganhou também já ganhou esquece o que já ganhou não fala outro fala outro libertadores já ganhou duas seguintes teve chance nunca mais nenhum brasileiro ganhou mundial aí o Palmeiras quarta-feira foi o que? eliminado também da Libertadores ele ganhou ganhou duas mas não importa o ganhou seguida o que importa é que o cara tava lá no jogo então o que você fez o que você fez do passado não vale nada esquece o passado eu vivo do presente não posso viver só do passado mas o seu usufrui do passado o seu usufrui do passado o seu usufrui do passado não tem mais eu não posso chegar e falar ah eu tinha três Porsche ah eu tinha não sei o que ah eu tinha o cara tem o que hoje eu tenho Piruacombe tem uma Vale eu tenho uma TL não fala não fala de Piruacombe eu tenho um Império 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 das Kombis a minha Kombi tá ficando pronta você pagou pra arrumar agora o coitado do pobre não vai pagar pra arrumar então o que você veja é Kombi que tá pegando fogo em tudo que você imaginou para de andar pra você ver não fala de Kombi minha Kombi minha Kombi tem ar-condicionado minha Kombi tem mas tudo bem que tem o Cascão pega no meu Instagram aí a minha Kombi lá Cascão pega aí que eu vou mostrar pra ele pega no meu Instagram não sei se tem no celular pega no meu celular mas aqui é a bruxa fantasma fantasma esse aí o brasileiro não vai ganhar o que tá fazendo aqui o que tá fazendo aqui falar o que falar o que o que que o Veloso tá ao vivo aqui não fala besteira não vou falar com ele não vou falar não eu vou impedir um negócio da direção pra ele pedir pra ele participar do programa não da direção que direção veloso acho que a direção e Rodrigo Branco onde tá Rodrigo Branco tá em Miami fazendo o que lá sei lá que merda quem tá fazendo Rodrigo Branco tá vendendo carro ai meu Deus do céu vai Rodrigo Branco o Veloso depois que foi o intervalo o pessoal lá pediu pra você se retirar aí ai meu Deus meu contato tá vencendo eu não posso encontrar tá louco eu não quero não quero falar tá bom eu falo isso aí mesmo deixa eu falar será que você caiu você fez alguma coisa pra alguém aqui porque você não é falha né você chegou muito fortão deu madeirada em alguém não xingou alguém aí aqui no programa assim aqui não só você só eu né então tá tudo certo eu você pode xingar não fez nada pra ninguém não né não não prometeu cabelo do Parmeira não falou não fala veloso alguma coisa que tenha desagradado alguém não não fala veloso é porque o seu Johnny é corinthiano o seu Johnny é corinthiano não sei se vocês sabem disso o Johnny Saad a Cláudia Saad a Helena o João esse é o a Tati o Tocha esse é o corinthiano só pra vocês saberem vou convidar ele pra participar do tá tudo triste quem o seu Johnny você vai convidar vou melhor não melhor não né então eu não vou não tô brincando tô brincando o que você quer quer dar o microfone pra ela aqui fala ao vivo não não vergonha o que o que você quer falar vem cá vem aqui pega o microfone que mãe vai lá vamos aqui essa pessoa maravilhosa parece minha mãe o que você veio falar fala pra ele ao vivo então Veloso eu vou pedir depois que acabar o programa você dá um pulinho ali na direção de entretenimento tá vendo entretenimento pra você assinar duas camisetas pra é fácil tá vendo pra palmeiras eu não sei que time que time você torce eu não sei se você tá assustado com isso aqui eu acho que você pode segurar se eu não fala que time você torce é sou São Paulina tá feliz da vida tá feliz da vida quantos anos de band quantos anos de band trinta e tantos trinta e tantos pera isso você achou é a primeira vez que você veio aqui no meu programa desgraça vai desgraça vai não não pare de rebolar e você achando que era uma coisa tá rebolando muito há 30 anos rebolando aqui mas você achou que foi uma coisa ruim há 20 anos atrás você ficava no estacionamento aí voltando pra isso bota os gols do Botafogo xingar de alguém falando mal de alguém foi sorte sorte nossa vitor reis errou saiu na cara do gol almada pintou o gol caçapa e gol 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 do Botafogo gol gol Igor Igor Jesus abre a lata do Palmeiras do Arians Park deixar bem claro aí também que o Matheus Bidu tá jogando muito mais que o Hugo os últimos jogos que o Matheus Bidu jogou ele foi ofensivo fez cobertura participou de gols e que por sinal ganhou a posição o que você pensa disso veloso do Matheus Bidu parabéns ao Matheus Bidu que melhorou muito aí o Matheus Bidu sabe o que pode ser esse sistema novo com três zagueiros dá mais liberdade também né o Bidu tá chegando mais à frente tá podendo dar passe tá podendo chutar no gol isso ajuda não tem que fazer muita cobertura é principalmente quando ele tem essa vocação aí de ser mais ofensivo tendo liberdade ele tem facilidade você tinha liberdade? depende em alguns momentos sim outros não é? mas nos não você a gente tem que respeitar os não os não né quem não respeita os não não sabe viver Souza você que teve experiência difícil na vida na função de três zagueiros é melhor o Bidu a gente tem falado isso aqui com três zagueiros ele é melhor do que maravilha quer mandar um abraço pro pessoal do hospital? queria sim né como chama o hospital? hospital Moriá abração pra todos os enfermeiros médicos pra todos todos técnicos de enfermagem pra todos eles do Moriá do hospital maravilhoso incrível e também pro diretor que é o nosso que é palmeirense que é palmeirense doutor Alexandre Teruia Alexandre Tenulia? seu filho Alexandre Tenulia? gente feliz meu filho Gustavo meu filho Gustavo também e o presidente que é o Guilherme você fez timose lá? foi isso? não, não o presidente Guilherme o que você fez lá? foi timose? você diminuiu a orelha? não, não o que você fez então? não você acendeu o braço? exames de rotina e o hospital Moriá tá nota 10 mas a ontem pô que legal sua casa é incrivelmente só pra falar o cara ele tem um boliche na casa dele óbvio meu Deus que isso é Magrini? abração pra você se quiser vender o Jaguar do papai abre o preço tem um Jaguar de 2013 você gosta né? não, blindado irmão mas é no passado mas é bom né? o Jaguar o Jaguar o Wagner abre o preço seu irmão tá com medo de vender? tá com medo de vender? fala aí é o seguinte a gente tem um minuto e meio vamos colocar a eliminação do Palmeiras mais uma vez e eu quero o Michael Jackson espera aí um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho foi legal foi legal né? esse Ardome desgraçado né? o Abel fez também foi legal desgranhento velho e aí sou e aí sou reclamaram falaram se a bola do menino do menino se a minha mãe fosse homem eu tinha dois pais é mas agora é bom viu sou porque ele vai ter o calendário folgado aí não vai poder mais encher o saco do calendário então vai ter que ganhar tudo quanto é jogo mas não ganha mais o brasileiro que agora vai ser evidente é não não eu sou realista só que é bicampeão brasileiro mas isso foi tudo bem mas foi né? é o atual campeão inclusive eu já tinha eu sei quando era criança ela é marida com uma zica como é que era? não o Cascão que mandou perguntar não não Cascão que é forgado hein? que é forgado hein? ah caramba o passado né? se a gente pudesse falar do passado mostra meus amigos aqui tudo ó São Paulino ali ó mostra ali mostra aqui não peraí peraí mostra aí a Tamir pode sair um pouquinho ou não? não dá né? não dá? porra aí vai lá pode mostrar todo mundo aí ó mostra do Pedro Cláudio ali o Zapata ali São Caetano todo mundo aqui ó a Noêmia que é a nome da parteira os meninos que me viram em Florianópolis pequenininho a Ana linda maravilhosa com uma coruja no braço é isso? com uma coruja? é cuidado com as coruja à noite hein filha as coruja pega o cintruta olha lá Marcio e também lá mostra esse aqui ó esse aqui é menino bom peraí mostra aqui mostra aqui ele como você chama filha? fala aqui Felipe Felipe é onde você mora? Perus não vai falar o nome do que você é padrinho não mas que Deus abençoe você e ele fala que eu gosto dele a partir do dia hoje eu não falo mais mal dele por causa de você tá bom? mas fala pra ele não quebrar na bola né? fala pra ele você já sabe fala pra ele é o seguinte pra todo mundo aí pro Veloso que nunca falhou nunca falhou Cláudio nunca falhou na vida dele Cláudio vamos lá o Michael Jackson o Amel Ferreira foi bem vamos lá eu chamei o Douglas e Cláudio olha o pessoal que tá fazendo cobrança aí mostra ele lá olha eu chamei ele de Cláudio ele é Douglas deixa eu abaixar quem tiver que cobrar aí as coisas que tem que cobrar é o Douglas tá aí o Pia tá todo mundo aí junto e misturado muito obrigado pela audiência o Botafogo passa por ah o Flamengo ontem não dá pra jogar não dá é desumano fazer o que fizeram eu já sabia que o Flamengo ia passar apertado o Rossi foi o destaque foi o melhor em campo é desumano mas pra jogar lá deveria ser proibido não dá pra jogar quem tá mais perto de ser campeão de Libertadores São Paulo ou Flamengo River pra mim o River o campeonato da Libertadores esse ano foi feito pro River ganhar só vocês verem a tabela só vocês verem onde vai ser a final aonde ele caiu que lado da chave do chaveamento é que ninguém fala nada disso o que que foi? o que? quer que a gente pare aqui de falar ao vivo? sim eu paro vocês ficam no mundo quer ficar aqui continuar aqui olha lá como é que é? o que que fizeram? fizeram alguma? coisa errada você é Souza vamos falar do São Paulo o Souza é um minuto um minuto pra você falar falar do Corinthians que joga domingo São Paulo amanhã o Veloso falou que o quem vai ir? o Corinthians joga domingo Palmeiras é amanhã Palmeiras time pequeno joga sábado tem uns que jogam de segunda não mas o Corinthians não é o Corinthians calma você também ah joga de segunda eu entendi é mas o Corinthians o Souza maravilha cinco jogos maravilha fala só do Corinthians o Corinthians existe fala aí o São Paulo o Veloso falou que o que o grande favorito pra ganhar essa competição é o River mas eu tô todos os times que sobreviveram principalmente São Paulo Flamengo River Plate tem condições de ganhar conversa quem não tem condições de ganhar a Libertadores é o Corinthians quem não disputa é quem não disputa Palmeiras está lá Mil Milha lá pode terminar o programa Mil Milha Mil Milha Mil Milha mesmo você vai ver você vai ver a hora que terminar o seu contrato fica quieto agora Cascão bota os gols do São Paulo aí pra todos os São Paulinos por favor Lindo 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 Tchau, tchau.